Música Fala galera Microsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal de Car Mechanic Simulator 2018 Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e deixe seu like Muito obrigado, beleza? Vou mandar um salve pra rapaziada que tá aqui na StreetCraft comigo, bestado Vamos lá, véi Ó, tem um salve pro Gabriel, pro Alec Place, o Jão da Live, o Kielzão Olha nós aí, o Hatch, só os pesadão Lucas Silva, todo mundo aí, mano Só os Bruto, o Wolf, tá todo mundo aí pesadão no rolê, ó lá Mas só o pistão do 2JZ, 20 mil reais, certeza, mano Aê, caralho, aê, porra Mano, negócio seguinte, já acabou essa palhaçada, acabou, mano Se você não segue a gente na StreetCraft, primeiro link na descrição, beleza? Negócio seguinte, vamos começar a montar a suspensão dessa biromba aqui, entendeu? Pra quem não sabe, é um Supra 2020 Acompanha lá o último vídeo, quando nós achamos ele no abandonado Foi coisa linda demais Já deixou seu like, vamos colocar aí 3K de like na garagem 3K de like, entendeu? É, entendeu? Entendeu? 3K de like, de like, de like, entendeu, né? Ah, vá! Se eu não entendeu também, eu não vou ficar repetindo, não Vamos lá, mano Vamos começar, beleza? Ó, vamos subir o bagulho aqui Vamos começar a montar a suspensão e o time E até agora eu não sei qual motor que eu vou colocar aqui, irmão É um caso sério, não sei qual que vai ser Mas, nós estamos aí para novas coisas Estamos esperando aqui a decisão dos juízes, beleza? Que bosta de piada Ô, Alain, se você não gostou da piada, mano Beleza, Zé Mas precisa ficar botando bosta pros outros escutarem, não, mano Fica só pra você mesmo, se você não gostou Sou o viado Gente, é isso aí, entendeu? Vamos lá Vamos lá, V10, V30 É, é isso aí Ó Pera aí, deixa eu comprar umas buchas aqui, mano Os cara tá pedindo motor aqui, mano, na Streamcraft Os cara tá pedindo motor aqui na Streamcraft Eu nem montei a suspensão ainda, mano Você tá doido Aí não, mano É, eu comprei a pequena, não Comprei a grandona, né Coloca o motor de Fusca no Supra Beleza, pode ser A galera falou que é pé de boi purinho esse bicho aqui, velho Pé de boi, então dá bom Os meninos tá falando que tem dele quatro cilindros, é Hashtag pé de boi Aí Vou botar as buchas nesse negócio aqui Ó Meu pai do céu Eu tô, velho É, o meu carro mecânico, pra quem não sabe Tem um tempão Que eu tava tentando aqui conversar com vocês Seu restante sobre isso Entendeu? Que, mano Meu carro mecânico Não estava funcionando Entendeu? Por isso que eu não estava gravando Aí ontem Comecei a fazer funcionar É, shi Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto